Para a meditação de hoje, 2 Coríntios 12 e 9 parte A Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Amém! Ei, meus amores! Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Sejam todos bem-vindos! O passo a passo de hoje é com cone de linha. Vamos fazer uma mini árvore de Natal para decoração. Eu vou fazer um círculo para fazer a rosinha. Eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo de como fazer essa rosinha, para você entender melhor. Tchau! 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 E vá sombreando as rosas. Agora vá colando as pérolas em cada uma das rosas. E está pronto a nossa árvore de Natal. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!